Essa questão da publicidade é uma questão dramática, isto está a ser estudado. Eu própria até, por acaso, é uma temática que eu gostaria de estudar mais a fundo, porque toda a gente tem a certeza que o online, eventualmente as redes sociais, são o futuro. Ninguém duvida disso. A questão é, como é que se paga esta informação? E eu falo de informação porque é o meio em que eu trabalho. Porque o que se sabe é que a publicidade na internet é muito mais barata. Antigamente, nos dourados anos 90 do jornalismo, um bloco publicitário na televisão em prime time era caríssimo. Uma contracapa de um grande jornal era caríssima. Hoje em dia, ainda há preços bastante avultados. Na internet, que é onde a maioria das pessoas vai consumir a informação, não sei se é assim ou não, mas onde se espera que no futuro a maioria das pessoas vá consumir a informação, os preços são muito mais baixos. E é ao clique, lá está, daí a doutrina do clique, que é quanto mais a tua peça der, mais dinheiro em publicidade ganhas. O dinheiro é muito ao clique. Teres um anúncio numa notícia, custa-te, não sei, uns cêntimos por clique. Daí o clique bait, daí se calhar falta de qualidade em algumas semáticas que acaba por se ter hoje em dia, porque os órgãos de comunicação são desesperados para ganhar dinheiro de alguma forma. experimentou-se muita coisa e ainda nada deu assim muito resultado, nomeadamente os conteúdos premium, em que tu tinhas grande parte das coisas abertas, mas aquele conteúdo em específico que querias ver, tinhas que pagar para o ter, ou por exemplo a questão das assinaturas. Há órgãos de comunicação que ainda ganham algum dinheiro em assinaturas, o que é bom, mas para muitos deles não resultou também. Porquê? Porque a internet desde o início, quando surgiu ainda antes desta avalanche dos órgãos de comunicação social, que, felizmente, se inteiraram que tinham que estar na internet, a internet já era muito democrática, já era vista como uma plataforma livre, de informação livre, onde eu ia pesquisar uma coisa, tu também ias pesquisar. Eu, se tivesse uma biblioteca ao lado da minha casa, ou seja, antigamente tinha muito mais facilidade de ir pesquisar coisas do que tu, que tinhas uma biblioteca a dois quilómetros. E a internet veio fazer com que nós, os dois, quaisquer que fossem as nossas condições, tivéssemos o mesmo acesso, desde que, obviamente, tínhamos internet, que há muitas zonas do mundo que não têm, mas estamos a falar aqui do mundo ocidental, não é? E, portanto, a internet desde sempre foi gratuita. E agora, obrigar as pessoas a pagar por alguma coisa é difícil. Este modelo de negócio vai ter que ser alterado, vai ter que ser repensado. E digo-te uma coisa, quem o descobrir vai ser milenário até ao fim da vida. Eu gostava muito de ser essa pessoa, mas não me parece, não é? Não se sabe. É uma coisa que tem sido discutida há anos a fio e não se sabe. E o que é certo é que os órgãos de comunicação estão a sofrer com isso, com grandes quedas. Hoje em dia há muitos jornais em Portugal que uma grande porcentagem do dinheiro ao final do mês que têm para pagar ordenados ainda vem da venda do papel. E as vendas do papel decresceram muito. Portanto, vejamos, isto é um problema crónico e difícil de resolver. Mas vamos ter que dar a volta a isto.